Fala galera, Jefferson da JC Drones aqui Hoje a gente vai fazer um voo aqui na Barra Sul de Balneário Camboriú Quero mostrar pra vocês aí o teleférico ali, um pouco do Rio Camboriú Aqui na Barra Sul, vamos ver o que a gente encontra Ali vocês já podem ver o mole ali, a praça Vamos seguir lá pra dar uma olhada e ver como é que tá Tá um dia nublado também, então o dia não tá muito bonito Mas vou fazer o vídeo de qualquer forma Pode ver aí os barcos aqui na Tracadora da Barra Sul Pessoal saindo de jet ski ali pra dar uma volta O iate ali, o pessoal limpando Lembrando que esse atracador aqui ainda é novo Então tem pouco barco atracado por enquanto Futuramente acredito que vai ter uma quantidade maior de embarcações Esse aí é o Rio Camboriú Quem não conhece aqui em Balneário, fica na Barra Sul Essas boias amarelas ali, elas servem pra atenuar as ondas e diminuir o balanço dos barcos que ficam atracados aqui Então se alguém ficou com essa dúvida Aí é o teleférico que eu tinha falado pra vocês, o bondinho A estação ela sai aqui da Barra Sul de Balneário Camboriú E vai até em cima do Morro de Laranjeiras Aí tem outra estação lá, chama Mata Atlântica De lá você pode descer pra Praia de Laranjeiras Você paga o ingresso, você pode subir e ficar Aí você desce pra Praia de Laranjeiras lá Fica o dia todo lá Depois você pega e volta pra Balneário O valor do ingresso Vamos seguir aqui o bondinho Vamos tentar dar uma acompanhada nele Que vê como é que fica É bem legal A vista é bem bonita Você vê toda a Balneário Em cima tem um mirante Então pra quem quer tirar umas fotos diferentes Assim, fica bem legal Tem um pessoal ali dentro O pessoal provavelmente deve ter visto o drone Seguir acompanhando Esse bairro ali de fundo Que vocês viram é o bairro da Barra Aqui de Balneário Camboriú O primeiro bairro de Balneário Onde foi fundada a cidade Vocês podem ver que O bondinho vai subindo lá Lá no topo lá é a estação Mata Atlântica Que eu falei pra vocês Você pode descer lá Em cima daquela pedra ali No canto esquerdo da tela Fica o mirante Então você vê todo o Balneário lá de cima É bem legal a vista Vamos tentar continuar seguindo O bondinho Passar pertinho das árvores aqui Enquanto tiver sinal A gente vai seguindo Vamos ver As torres ali Sustentam os cabos É bem legal Bem legal Você vai passar no meio das árvores ali E vai ver toda a Balneário Lá de cima A vista é show de bola Bem no meio da Mata Atlântica Mesmo Então Pode ver que o bondinho Passa bem no meio das árvores ali Esse aí é o bairro da Barra Que eu falei pra vocês Primeiro bairro de Balneário Camboriú Aqui o rio Camboriú Ali no canto lá Vocês podem ver a passarela da Barra Um dos pontos turísticos aqui de Balneário Quero fazer um vídeo lá da passarela também Só da passarela ali Pra mostrar pra vocês Bem legal também Esse aí que tá saindo é o Barco Pirata Vamos ver se a gente vai acompanhar ele Esse é o passeio de barco Que tem aqui na Barra Sul também de Balneário Você pode pagar o ingresso ali E você consegue dar uma volta de barco Pode ser aqui na frente de Balneário Pode ir lá pra Laranjeiras Que é a praia lateral aqui Bem legal Tá bem cheio o barco hoje O pessoal Dá um passeio aqui pela cidade Você tem uma vista bem diferente também Da cidade passeando com esse barco É bem legal O pessoal ali já viu o drone já Vamos continuar seguindo Vamos ver até pra onde que ele tá indo Chegar um pouco mais perto O pessoal tirando foto Selfie Selfie no Barco Pirata O Barco Pirata tem os recreadores também Que ficam animando ali Vestido de pirata Fica animando a galera ali É bem legal Pra quem gosta É um passeio bem interessante Balança um pouco mais Se o mar não estiver muito agitado É bem tranquilo Eu já fui É bem tranquilo O pessoal já viu o drone lá Dando tchau Fica todo mundo olhando Tá bem cheio o barco Tá passando agora ali pela ponta do Mole da Barra Sul Que é o que eu filmei no vídeo anterior lá O pessoal fica ali pescando Tirando foto Tem uma das melhores vistas da cidade Olha lá o pirata lá Tá vendo o pirata lá dentro Fica ali fazendo Algazarra Animando a Animando o pessoal Tentar dar Pegar o barco de frente aqui Aventura Pirata 1 Isso aí Acabou de sair agora do Rio Camboriú Ele já tá entrando no mar Aqui Contorna Vai contornar Aparentemente com a Balneário Aqui Não tá indo pra Laranjeiras Provavelmente é a volta na ilha Ali de Balneário Passa na frente da cidade Aqui Mostrar a cidade Bem legal Tem um barquinho de pescador Ali do lado Esse aqui O barco pirata Ele não é tão rápido Igual aquela lancha Que eu filmei no dia No outro vídeo Então Ele vai um pouco mais devagar É bem tranquilo Pro drone seguir ele Tem bastante gente Balança um pouquinho Mas É tranquilo Bem atrás de mim Aqui Onde Do drone No caso Que o lado esquerdo Vocês vão ver Já começa a aparecer A cidade lá Então Se passei Você tem uma vista Bem legal Dá pra tirar Bastante foto Olha a cidade lá Vamos voltar Aqui Eu acho Balneário Deixar o barco Ele tá indo lá Sentindo a ilha Vocês podem ver Ali Aquela É a ilha das cabras Aqui de Balneário Camboriú Vamos seguir ele Mais um pouquinho O sinal ainda tá bom Então vamos continuar Lembrando que eu tô lá Na praia Então Que tá uma distância Legal Um quilômetro e meio Mais ou menos Mas é tranquilo Por enquanto É tranquilo Ele não é muito rápido Então Dá pra acompanhar Sem problemas Quem assistiu O meu outro vídeo Ali Viu que Que eu acompanhei A lancha Lá O drone já tava Quase na máxima velocidade Aqui tá bem tranquilo Deixar ele embora Pegar um panorama Aqui de cima Pra vocês verem A cidade lá no fundo A ilha Barra Sul Aqui de Balneário Praia Central Vamos seguir Ali Vamos ver O que que tá Acontecendo Ali naquela lancha Ali Vamos ver O pessoal deve Tá parado Ali Aproveitando Parece que Acabado de chegar É isso mesmo Chegaram agora Pelo jeito Estão ancorando Ela ainda Tá dando uma olhada Ali Duas pessoas Uma volta Nela Aqui Vamos seguir Ali no fundo Lá vocês podem ver Balneário De novo Vamos seguir De volta Ali pra praia A gente ainda tem Um pouco de bateria Mas Já vamos ir voltando Ali o mole Da Barra Sul Que eu tinha mostrado Pra vocês Lá no outro vídeo Ó o pessoal ali Andando de Stand Up Pedal Muita gente Anda aqui em Balneário Então é bem comum Você ver Principalmente aqui Na Barra Sul Que o mar É bem calmo Então Sempre tem bastante Gente andando É bem tranquilo Bem fácil De aprender Uma aula Duas Você já aprende Ficar de pé Então é É bem tranquilo Principalmente Se não tiver onda Então se não tiver onda É bem legal Passar bem pertinho Mulher aí Remando Remando bem rápido Tem mais um pessoal ali Vamos lá Dar uma olhada Eles estão pescando Aparentemente Estão pescando Ele está com uma tarrafa ali Vocês podem ver Que o mar Aqui na Barra Sul Ele é bem calmo O senhor Deu uma olhada Para o drone Vamos atrapalhar O barulho do drone Vai espantar Os peixes deles E voltando Para a praia Estou sentado Bem na frente Daqueles prédios Bateria já está Acabando Então está na Está na hora De voltar Estou sentado Embaixo ali da árvore É isso aí galera Quem gostou do vídeo Curte Deixa o like Compartilha Ajuda bastante o canal Obrigado Valeu